A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Emigração dos Tchancor No BRASIL Dos porcos, casa, carroça, cavalos, ficou todos os lados Era muito humilhado, sabe? Muito humilhado Chamava de quinta coluna Ah, quinta coluna A CIDADE NO BRASIL Sato Shi Tauke, né, o ojiga, né? Mesmo pra nós, né, pelo que nós atendimos, nós éramos discriminados com o Night Dia. Nem pros outros ninguém sabia nada, eu nunca contei nada sobre o que aconteceu. Essa passagem, né, de vim pra cá e como é que passei a minha vida. Eu não sei.